Seu primeiro pronunciamento, o V. Exª dispõe do tempo que for preciso para fazer o vosso pronunciamento. Boa noite a todos aqui presentes, gostaria de dar boa noite também aos ouvintes da Rádio Surubinha M. Boa noite a todos aqui, cumprimentar o nosso presidente Pabllo Inspirito, cumprimentar o vereador Bomba, o vereador Fred, o vereador Josafá, o vereador Lúcio, o vereador Ravá, o vereador Salatiel, a vereadora Vera de Abrilho. Dizer que estou muito feliz em estar hoje participando dessa reunião aqui, assumindo esse mandato. Hoje, dia 16 de junho de 2016, é com grande felicidade e gratidão que somos investidos nesse mandato de vereador pela cidade de Surubinha. Mandato este, que não me pertence, mas sim a Deus, a meus eleitores, a meus famílios. Eu convidado, depois das eleições, a assumir cargo de confiança na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, onde o contato com as diferenças e com a falta de oportunidade nos levaram a refletir ainda mais sobre a importância das instituições cristãs como instrumento de inclusão social. Em 2014, uma nova missão. O desenvolvimento sustentável, inclusive de Eduardo, necessitava espalhasse por todo o Brasil. Ele deixou, então, dois filhos de Surubim lutando para representar o agréstice setempreional na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Danilo Cabral e Milton López. Durante esse ano e meio que lá estivemos, pudemos lutar intensavelmente junto ao secretário pelo acesso à água de qualidade, às populações interioranas, principalmente as do agréstice, que nunca haviam enfrentado uma seca como antes. Os dois secretários, nascidos no agréstice setempreional, não deram as costas à sua terra natal. Na Secretaria de Planejamento, através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal e do histórico Programa Chapéu de Palha do Governo, e do Dr. Rádio, foram garantidos investimentos em seguridade social aos surubimenses. Já na agricultura, o conjunto de ações envolvendo vereadores, lideranças, políticas, sociedade civil, geólogos e técnicos agrícolas garantiram acesso à água aos mais carentes da cidade. Vossa Excelência, Presidente da Casa Fabrício Brito, Vice-Presidente, Vereador Bomba, a minha companheira de Partido, minha amiga Verde Atrilhos, Vereador Fred Lafayette, quantas reestruturações hídricas e perfurações de poços artesianos conseguimos com o apoio do IPA e do Governo do Estado. Faço um agradecimento especial ao secretário de Agricultura, amigo, líder, e bem como ressaltou o meu amigo socialista Guilherme Nóbrega, o nosso conselheiro político, Nilton Mora. O aprendizado e a confiança depositado em mim, a chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado do Pernambuco, é algo imensurável. Senhoras e senhores, não apenas em destino de mandato que se faz política, amigo que o faria, que grande gesto aceitar a nova missão junto ao governo Paulo Câmara. Não assumimos hoje nessa cama em busca de manutenção de poder. Não sou candidato à reeleição. Tenho meus compromissos na administração estadual, porém, não me afastarei das responsabilidades políticas e institucionais com a população surubinense e com esta casa, até o fim do nosso mandato. A surubim, de seu médico, de Dona Zefinha, de seu egípcio, de Dona Maria, do meu pai,